O Master Mechanic Brasil 2023, primeiro reality show de competição que vai escolher os melhores mecânicos do Brasil feito pela Massa e Ferexon, fez a sua estreia ontem, dia 2 de novembro, na sua página do YouTube e também no Hot Site Especial. Serão três episódios disponibilizados nas plataformas semanalmente. A multinacional italiana CNH Industrial confirmou a conclusão da compra da Hemisphere, importante player de tecnologia de navegação por satélite. A aquisição foi confirmada pelo valor total de 175 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 890 milhões de reais. O primeiro anúncio da operação foi feito no dia 30 de março deste ano. E tem mais novidade vindo por aí. A John Deere anunciou que durante a agritécnica na Alemanha, que é a maior feira de máquinas agrícolas do mundo, vai lançar um motor conceitual de 9 litros movida a etanol. A novidade é mais uma iniciativa para a empresa alcançar suas metas ambientais, o que significa que a John Deere tem cada vez mais um foco em soluções inovadoras com emissões de carbono baixas ou neutras. A feira acontece de 12 a 18 de novembro em Hanover. Para ficar por dentro de todas as novidades, basta acessar as redes do Marcas e Máquinas para ficar sabendo tudo com exclusividade.